Olá pessoal, aqui é o professor Barone e hoje nós temos um vídeo especial. Eu convidei o Marcos Correia, isso mesmo, a nossa recente contratação aqui para a Suno Research, eu convidei o Marcos Correia para fazer hoje o quadro verdadeiro ou falso, tá bom? Então ele coletou aí várias dúvidas do pessoal, vários questionamentos, então ele vai avaliar se é verdadeiro ou falso segundo a visão dele. Mais uma vez eu quero lembrar a todos vocês que o Marcos Correia veio para somar ao time de fundos imobiliários da Suno, tá bom? Seguirei fazendo normalmente os vídeos aqui no meu canal e agora teremos ainda mais conteúdos. Então é isso, Marcos Correia, e aí? Verdadeiro ou falso? É com você. Valeu demais, Barone. Então, semana passada a gente fez uma live, eu e ele juntos, para falar do verdadeiro ou falso, mas quem toca esse vídeo aqui hoje sou eu. E eu peguei aqui mais ou menos uma dúzia de perguntas aqui para a gente ver se elas são verdadeiras ou falsas. Indo direto para a primeira, após uma subscrição, o valor dos rendimentos sempre cai? Falso, porque não é sempre que cai. É comum que caia, é esperado que caia, mas não é sempre que cai. Pode ser que o fundo tinha lucro acumulado que foi usado para compensar essa queda que teria, pode ser que o gestor foi super rápido na alocação e não teve impacto negativo. Então tem alguns motivos para não cair. Então é comum que caia, mas não é sempre que caia. Indo para a segunda, não tem como perder dinheiro com fundos imobiliários. Adoraria falar que isso é verdade, mas é falso. A gente está falando de renda variável, existem riscos nisso, fundos imobiliários por si só também tem riscos e você pode sim perder dinheiro investindo neles. Você pode escolher alguma coisa que não tenha qualidade, você pode escolher alguma coisa que tinha uma bomba para explodir ali, você pode escolher alguma coisa que realmente não vai te render, na verdade vai te dar prejuízo. Então é possível sim. Claro que se você estudar, se você acompanhar, você reduz em muito esse risco, mas é possível sim você perder dinheiro. Terceiro, fundos imobiliários de desenvolvimento são piores opções de investimento do que fundos imobiliários de tijolo e papel. E por estar generalizando dessa forma, eu falo que é falso. É óbvio que a gente tem opções boas em basicamente todos os setores. A gente não pode generalizar dessa forma e falar que os FIIs de desenvolvimento todos são piores do que fundos de tijolo e fundos de papel. Porque você tem opções ruins nos três, como você tem opções boas nos três também. Então, essa frase aí, falsa. Quarto agora, né? Fundos imobiliários rendem mais que o tesouro direto prefixado? Bom, vou fazer só uma leve alteração aqui para ficar mais fácil no contexto. Eu colocaria assim, fundos imobiliários rendem mais que a renda fixa? No geral, sim, essa é a proposta e na verdade você deveria querer ganhar mais e não menos, já que você está na renda variável. Então, eu vou colocar que é verdadeira essa frase. Porém, quando você está investindo em fundos imobiliários, tem opções, como eu mencionei em uma frase anterior, tem opções ruins. Tem opções que não vão te dar dinheiro, vão te tirar dinheiro, vão te dar prejuízo. Então, assim, óbvio que existem opções ruins. Mas, colocando nesse contexto da frase, eu vou colocar que é verdadeiro. Vamos para a quinta. O giro moderado mais consistente da carteira não atrapalha o ganho no longo prazo e potencializa a rentabilidade. É importante a gente lembrar que sempre quanto mais você gira, mais risco você se expõe. Você pode ganhar mais, como você pode perder mais também. Dessa forma que foi colocado, eu diria que um giro moderado, assim, de leve, é verdadeiro. Isso pode te ajudar, é saudável que em algum momento você faça algum giro na sua carteira. E giro é o quê? Você vender alguma coisa, basicamente. Você pode fazer isso com o intuito de reciclar a sua carteira, você pode fazer isso com o intuito de aproveitar alguma simetria no mercado, alguma coisa que valorizou demais, sem sentido, e faz todo sentido você vender. Então, assim, eu acho que um pouco de giro na sua carteira é muito saudável e todo mundo deveria, pelo menos, ficar de olho nisso. Então, eu vou falar que é verdadeiro essa daí. Passando para a próxima, que eu acho que é a sexta. O valor de emissão no preço patrimonial é a melhor opção. E por ter usado a melhor opção, eu vou falar que é falso. Porque, na verdade, tem o cenário de ter um valor de emissão acima do valor patrimonial. Isso também é bom. E existem cenários onde eu diria que esse seria o melhor caso. Mas também tem cenários que eu diria que o valor patrimonial é melhor. Então, por ter essas duas opções, a frase eu vou colocar como falsa. Eu diria que tem essas duas opções que são saudáveis. A opção que seria ruim seria um valor de emissão abaixo do valor patrimonial. Aí seria ruim de verdade. Passando para a próxima, dinheiro de aposentado em FIIs é bom, beirando os 80 anos. Eu acho que sim, é verdadeiro isso. Porque os fundos imobiliários, eles são menos voláteis que outros investimentos de renda variável. Então, isso é um ponto positivo para quem não quer se expor tanto ao risco. Ele tem essa renda mensal passiva. Então, quando você está na aposentadoria, provavelmente você já está querendo consumir uma renda. Ele já não está querendo se expor tanto ao risco, já não está querendo construir patrimônio, mas sim consumir um pouco desse patrimônio. Então, sim, faz todo sentido você investir em fundos imobiliários na aposentadoria. Próxima. Com o ciclo de alta da Selic, para mitigar o risco, é prudente desmontar posições em FIIs de papel? Na verdade, ficou uma pergunta aqui, mas seria uma afirmação. Então, falso. Por quê? Porque a gente não tem como saber qual será o impacto real da Selic nos fundos imobiliários. Você não sabe exatamente como vai ser o impacto no fundo que você está falando especificamente. E outra, a gente está falando de um fundo que é mutável. Se fosse uma coisa fixa, que você sabe exatamente como ela é hoje, como ela vai ser amanhã e como ela vai ser depois de amanhã, que consegue estimar o impacto da Selic, por exemplo, então daria para você estimar isso melhor. Mas não é o caso. O fundo de papel tem um gestor profissional lá, que ele mexe na carteira, ele altera, ele adapta. Então, ele pode contornar situações que venham a acontecer. Então, nessa daí eu colocaria como falsa. Próximo. Para quem não tem tempo ou não quer estudar, seguir a carteira recomendada de FIIs da Suno é suficiente. Isso é verdade. Porque assim, o que é o intuito de uma carteira recomendada? Te fazer recomendações de compra, recomendações de venda, até outras recomendações no meio do caminho, assim, e te ajudar a acompanhar. É um documento que resume para você muita coisa. E se você não tem tempo ou se você não quer realmente ler muita coisa, então sim, é um excelente resumo. Então, essa daí é verdadeira. Próximo. Prazo muito longo para a conversão de cotas numa emissão prejudica o investidor. Isso é verdade. Apesar de eu, talvez, assim, prejudicar pode ser uma palavra muito forte, porque você ainda tem os rendimentos ali dentro. Você, dependendo da emissão e do prazo, enfim, você tem realmente a cota presa na emissão até ela ser convertida. Então, sim, é verdadeiro. Tem esse prejuízo, assim, entre aspas. E próximo, então. É vantajoso para o cotista que o fundo cresça, mesmo se o dividend yield se manter no mesmo patamar. É verdadeiro. É verdadeiro. Por quê? Quer dizer, é verdadeiro, mas depende. Porque, assim, a emissão, o único objetivo dela não é aumentar o rendimento do fundo. Muitas vezes você vai ver que tem emissões que não aumentam o rendimento do fundo. Existem outros propósitos para uma emissão e que são bons para o cotista e para o fundo. Diversificação, redução de dívida, de alavancagem, pagar alguma coisa necessária, fazer algum investimento estratégico que pode gerar algum tipo de resultado mais para frente. Então, as emissões têm vários objetivos. Se aumentar o rendimento, maravilha. Se aumentar a diversificação, maravilha. Se aumentar a qualidade do fundo, seja em que vertente for, maravilha. Então, é vantajoso, sim, desde que melhore alguma outra coisa. Porque também não adianta manter o rendimento no mesmo patamar ou reduzir o rendimento e não melhorar mais nada. Então, a emissão tem que vir para melhorar alguma coisa. Próxima. As taxas de emissão estão muito caras. Sim, é verdadeiro. Mas acho que também estão vindo várias mais baratas já também. Então, sim, fico no meio termo aqui. Mas, sim, tem várias muito caras. Eu vou dizer que é verdadeira essa daí. Fiquem atentos às taxas que vocês estão pagando em emissões. Mas também fiquem atentos para vocês verem que vários fundos estão trazendo taxas menores. Vamos lá que a gente está acabando. Fundos imobiliários podem reinvestir o dinheiro, ganham no mês e redistribuir menos rendimentos. Isso é falso. Existe a regra, a lei de que eles têm que distribuir 95% do lucro deles no semestre. Então, isso permite que se ele quiser, ele poderia nem te entregar rendimento durante 5 meses. E no sexto mês, ele vai lá e te entrega o total, esses 95% ou mais. Então, ele poderia fazer isso. Mas você vê que no final, ele precisa sim te entregar esse lucro. Então, ele não pode te distribuir menos rendimentos. Ele pode fazer isso temporariamente no semestre, mas fechou o semestre, ele tem que fechar a conta também. Então, nesse caso aí, eu vou colocar que é falso. E último, fundos imobiliários são os melhores para começar a investir. Se eu colocar depois desse investir na renda variável, então eu concordo. Eu acho que eles são muito mais fáceis de você assimilar, de você entender, de você começar a colocar o pé em renda variável. Então, se for começar a investir em renda variável, eu concordo 100%, os fundos imobiliários são os melhores. Porém, se for investir em geral, aí a gente tem que entrar num debate aqui, porque talvez os fundos imobiliários sejam mais avançados do que a pessoa que está começando agora, bem do comecinho mesmo, pode assimilar. Então, se for investir em renda variável, eu coloco verdadeiro. E é isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo comandado por mim dessa vez. Muitíssimo obrigado. Vou passar a bola aqui para o Barone fechar o vídeo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado, Marcos Corrêa. Que aula, que show. Muito obrigado mesmo. Valeu pela contribuição. E, como você sabe, quero te ver aqui mais vezes, tá bom? Um forte abraço, pessoal, mais uma vez. E muito obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.